Hoje eu vou te ensinar a como congelar a babosa pra você poder usar pra tratamentos capilares, faciais e como higienizar essa planta, tá? Corretamente, num passo a passo, bem fácil. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Andréia Souza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tem vídeos toda semana aqui, me segue lá no Instagram, arroba Andréia Souza CWB, pra gente se sentir assim um pouquinho mais pertinho, lá tem conteúdos diários, tá bom? Bom gente, então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a babosa, tá? E hoje eu vou ensinar pra vocês como preparar ela pra congelar a forma certa de higienizar e a gente vai conversar um pouquinho porque é tão necessário, né, higienizar a babosa que é a famosa aloe vera, tá? E vou falar pra vocês os benefícios dela, onde pode ser usado, onde não pode. E essa forma de congelar fica mais fácil pra você, né, quando você quiser usar pra fazer uma hidratação no cabelo, pega um cubinho, espera derreter um pouquinho, já mistura com o seu creme de preferência e passa no cabelo. Pra passar no rosto, a mesma forma. Então, nos próximos vídeos, nas próximas semanas, a gente vai vir numa sequência falando sobre babosa, tá? Algumas receitas que eu vou passar pra vocês, tanto pro cabelo, né, pra fazer hidratação, nutrição, o que vocês podem usar pra potencializar, e também facial, pra pele, né, não só pro rosto, mas pro corpo também. Ela é ótima e é usada em vários tratamentos. Então, vamos lá, que eu vou te ensinar como congelar da forma correta, limpar e higienizar essa planta. Bom, gente, como vocês podem ver, elas estão bem sujinhas, e essa é uma babosa pequena, tá? Então, não vai ter muita baba. Eu vou fazer o possível pra retirar o máximo que eu puder, mas não tem muita por ela ser pequena, tá? Já vim ali passando a água, peguei a esponjinha pra ajudar a tirar a sujeira, que tava realmente muito suja. Se você quiser, você pode usar um pouquinho de detergente neutro, tá? Pra limpar bem essa babosa, tá? Fiz isso com todas, limpei bem, sequei bem elas, e depois já venho cortando. Cortei essa parte aí, que já tava, né, não dá pra usar. E ó, a gente vai usar essa parte da babosa, né, essa gelatininha dela, que ela tem. Vou retirando esses cantinhos também. E você vai perceber, quando você fizer aí na sua casa, que sai uma água amarela. Essa água amarela é a aloína, tá? Que é uma toxina, e ela pode causar bastante irritação na pele, alergia. Então, por isso é importante higienizar e limpar bem a babosa, tá? Depois eu vou retirando essa casca dela, né, pra gente poder tirar a baba dela, pra ficar mais fácil de retirar. Então, eu vou tentando tirar o mais fino possível dessa casca, porque ela já é magrinha, né, pra gente poder aproveitar bem a baba da babosa, tá? Depois que eu retirei, olha só como ela fica. Eu pego um potinho e vou raspando essa baba, tá vendo? Vou raspando tudo até chegar à outra parte da casca, tá? Feito isso com todas, ela fica assim, ó. E aí eu vou encher de água e vou deixar descansando por duas horas, pra limpar bem, tirar totalmente a aloína. Se você quiser, pode trocar água a cada uma hora, tá? Depois, eu tentei bater no liquidificador, mas era pouco. Então, eu bati no triturador e ela fica com bastante espuma, tá? E depois é só espalhar nas forminhas. Mas eu achei pouco, no outro dia, inclusive, eu fiz mais pra encher mais as forminhas, né? Pra fazer tudo o que eu queria fazer. Bom, já estamos no outro dia. Eu fiz aquela primeira remessa de babosa pra congelar, deu essas quatro forminhas, esses quatro espaços, né, da forminha. Aí eu peguei mais babosa e aí deu esse restante aqui, tá? Mas é o suficiente pra eu usar pra tudo que eu quero fazer e se eu quiser mais, aí eu vou fazendo, tá? Então, fica assim. E aí, pra você descongelar, é só você colocar num potinho, deixar uma meia horinha e aí ela já derrete. Você pode misturar com o creme pra fazer hidratação no cabelo ou, enfim, pra fazer outras coisas. E aí, gente? Vocês gostaram, então, de ter aprendido, né, a fazer a babosa congelada? Não tem segredo nenhum, é bem fácil de fazer e aí você não precisa ter o trabalho toda vez, né, de limpar a babosa, descascar, tirar a barba, deixar descansar pra tirar a aloína. E assim já fica bem prático. Você só pega, deixa derreter ali e já pode usar, né, pra o que você quiser, né, tanto pro cabelo quanto pra pele. E como eu disse, eu vou trazer uma série de vídeos aí com babosa ao longo dos dias, né, das semanas, que dá pra usar no rosto, dá pra usar pra acne, dá pra usar em ferida. Se você tiver algum machucado, vai ajudar bastante, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar seu like, faz aí na tua casa e me conta se deu certo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!